O vírgula, escreva uma coisa, o que vem depois é a conclusão, tá certo? Dado delta positivo, eu vou deixar o tênis aí pra você ver explicitamente que é uma conclusão. Dado delta positivo, 1 sobre delta é positivo. E veja bem, o conjunto dos números inteiros não é limitado superiormente. O conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Então existe um número natural que é maior do que esse aqui, porque esse aqui não pode ser maior do que qualquer número natural. Daí, existe um N natural não nulo, tal que o N é maior do que 1 sobre delta. Claro que, né? E aqui o que eu tenho? Uma desigualdade de números positivos. E quando eu tenho uma desigualdade, e numa desigualdade de números positivos, ao inverter os termos, calcular os inversos, a desigualdade inverte. Logo, o que acontece com 1 sobre N, que é o inverso de N, e o que é que acontece com o inverso de 1 sobre delta, que é igual a delta? Então, de fato, dado o delta positivo, existe um número natural N não nulo, tal que 1 sobre N é menor do que delta. Ou seja, por menor que seja o delta, não importa qual o tamanho do delta positivo, há um número natural não nulo, tal que o seu inverso é menor do que esse delta. Isso aqui é fundamental para eu demonstrar que o conjunto dos números racionais, assim como o conjunto dos números irracionais, ele é denso na reta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o enunciado desta proposição que eu vou colocar para você aqui. Prova? Prova não. Você tem que ter a proposição, né? Proposição. Proposição. Tá? É o seguinte. É, dados A e B reais, com A menor do que B, existe o número racional, Existe o número racional X, tal que X pertence ao intervalo aberto a B, e existe o número irracional Y, tal que Y pertence ao intervalo aberto a B. Ou seja, o que é que essa proposição está dizendo? Está dizendo o seguinte, que em qualquer intervalo da reta, há nele um número racional e um número irracional. e não importa qual o seu tamanho, não importa qual o tamanho desse intervalo aberto, nele há o quê? Um número racional e um número irracional. Tem um número racional que a ele pertence, e tem um número irracional que a ele pertence. É isso que quer dizer que o conjunto dos números racionais, assim como o conjunto dos números irracionais, ele é denso na reta. Ele é denso na reta. E a conclusão que você tira aqui é o seguinte, sendo essa proposição verdadeira, você conclui mais coisas. Você conclui que em qualquer intervalo da reta, há nele infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Por quê? Admita que essa proposição seja verdadeira. E é, eu vou demonstrar. Tá? Então, olha esse diagrama. Isso eu não vou escrever, não. Vou fazer mais um desenho aqui. Pega o intervalo aberto da reta. Pega o intervalo aberto da reta, o intervalo aberto. Eu estou desenhando o grande, mas não importa o seu tamanho. Essa proposição está dizendo o quê? que nele há um número racional, não é? Então, tem um número racional aqui dentro. Chamar de Q1. Mas o Q1 é igual a A? Não, porque o Q1 está no intervalo aberto. Então, o intervalo AQ1 é um intervalo aberto com A menor do que Q1. Então, eu uso a proposição de novo. Nesse intervalo tem um número racional, Q2, que não é o Q1. Claro que não é o Q1. Aí eu olho para cá. O intervalo AQ2, ou por Q2, Q1, não importa. Nesse intervalo aberto de extremos AQ2, o Q2 não é A, o A menor que Q2, tem um intervalo aberto. Tem um intervalo aberto, não. Tem um número racional dentro dele. Aí eu olho para cá. Dentro desse intervalo aberto, tem um número racional. Não é o Q3, é o Q4. Continuando assim, eu gero infinitos números racionais por existência dentro do intervalo AQ. A mesma coisa vale para os irracionais. Ou seja, qualquer inter... Esta proposição tem como corolário que qualquer intervalo aberto da reta contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Entendido? E como é que eu... Bem, eu demonstrei isso aqui para... Eu demonstrei a existência de irracional. Na aula anterior, vou fazer isso aqui para número irracional. Vou demonstrar para vocês para número irracional. Então... Prova. A prova, ela não é complicada. É só usar essa proposição anterior. Veja o seguinte, dados A e B reais com A menor do que B existe um N... Bem, Existe Vou botar logo direto. Existe N natural não nulo tal que 1 sobre N é menor do que B menos A sobre A a esquadrada de 2. Você concorda comigo? Por quê? Porque se o A e B são reais e o A é menor que B B menos A é um número positivo. Dividido por raiz de 2 é também um número positivo. Considerando isso aqui como sendo um número delta positivo à luz desse enunciado, existe um número natural N tal que N tal que 1 sobre N é menor do que esse delta dado. Correto? Correto? Por quê? porque isso aqui é um número positivo na hipótese de o A ser menor que o B. Isto é isto é vou botar um isto é aqui para ficar bem botar de azul aqui isto é não isto é isto é isto é raiz de 2 sobre N é menor do que B menos A então existe um número N tal que raiz de 2 sobre N é menor do que B menos A agora olha e observe eu vou montar eu vou montar se eu pegar esse número M vezes raiz de 2 sobre N esse número é o que? ele é racional ou é irracional? por quê? porque o produto isso aqui é o produto do número se eu pego M e N inteiros claro M e N inteiros pergunta é pergunta é se M é inteiro esse número é racional ou é irracional? é irracional porque isso aqui é M sobre N vezes raiz de 2 e nós já provamos aqui que o produto de um número racional por um irracional é o que? irracional então o que eu vou fazer eu vou conseguir para vocês um M tal que esse número aqui M sobre N vezes raiz de 2 ele esteja entre A e B provei aqui prova por absurdo aula passada o produto de um número racional diferente de 0 por um irracional da irracional provei isso aqui aula passada então né tá certo foi provado diferente de 0 então veja bem ó tá M sobre N vezes raiz de 2 é irracional então observe ó eu vou conseguir um M tal que isso aqui esteja entre A e B como é que eu consigo isso? como é que eu consigo isso? tá olha é só você ver para isso aqui acontecer para isso aqui acontecer isso aqui acontecer é necessário que o que? que o A vezes N sobre raiz de 2 seja o que? menor do que N não é isso? não é isso? então observe uma coisa que eu coloquei aqui o conjunto dos números reais ele é igual a essa união ó a união desses intervalos você pega todos os intervalos da forma M menos 1M fechado no M menos 1 aberto no M com M inteiro é claro que a união desses intervalos dá reta razão já explicada aqui que são esses intervalos? intervalo zero fechado um aberto um fechado dois abertos indo para frente indo para trás você cobre você cobre toda a reta por esse intervalo lembra aqui ó eu só mudei um pouco tá mudei um pouco eu tô botando N fechado N mais 1 aberto é a mesma coisa tá então se você tem isso aqui tá tem isso aí aí você se você pegar esse número aqui AN vezes raiz de 2 isso não é um número real todo número real como ele tá nessa união ele tá em algum intervalo dessa união então daí a conclusão qual é daí existe um m inteiro tal que esse número aqui que é o número AN sobre raiz de 2 pertence a esse intervalo quando é que o número tá numa união de uma família foi visto aqui em aulas passadas você tem uma família de conjuntos pega a união dessa família o que é necessário e suficiente para que o número esteja na união dessa família é que ele pertence a pelo menos um conjunto da família vai ter que existir um conjunto da família tal que ele pertence a ele então olha pra esse número esse número não é real os reais não é igual a isso então esse número está aqui dentro esse número aqui AN sobre raiz de 2 se ele está aqui dentro existe um m inteiro tal que porque ele está em algum desses intervalos daí ponto ponto assim o AN sobre raiz de 2 é menor do que m porque está aqui dentro não está aqui dentro isto é isto é o m raiz de 2 quando eu disfarça a coisa o m raiz de 2 sobre n é maior do que a porque quando eu pego faço raiz de 2 para lá fica m raiz de 2 dividido por n é tudo positivo isso aqui é maior do que a porque eu estou dividindo por n dos dois lados e estou multiplicando por raiz de 2 por raiz de 2 dos dois lados e uma desigualdade não se altera quando eu multiplico eu divido os termos por um número positivo visto na aula passada relembrado visto não vocês já viram isso relembrado então m raiz de 2 sobre n é maior do que a e esse número é um número o que? irracional tá? pronto agora 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 bem por outro lado por outro lado você tem o que? que o a n a vezes n sobre raiz de 2 é maior que é igual a m menos 1 porque não está aqui dentro não é? isto é isto é o a fazendo a conta multiplicando por raiz de 2 dividido por a e dividindo por a o n tá certo? é deixa eu ver o a o a é maior do que quem? divide tudo por n e multiplica por raiz de 2 é maior do que m raiz de 2 sobre n menos raiz de 2 sobre n daí você vai ter o seguinte m raiz de 2 sobre n é menor do que a mais raiz de 2 sobre n certo? só que raiz de 2 sobre n é menor do que b menos a na realidade você tem estou faltando a informação porque esse número está aqui dentro se ele está aqui dentro por outro lado isso aqui é maior que ou igual isso aqui é maior que é igual isso aqui é menor que é igual dá certo? porque está aqui dentro então se está aqui dentro é maior que é igual a m menos 1 então isso aqui mas não importa porque quando eu chego aqui o raiz de 2 sobre n é menor do que b menos a então isso aqui é menor do que a mais b menos a que dá quanto? que dá b logo 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 o m vezes raiz de 2 sobre n pertence ao intervalo a b por que pertence ao intervalo a b? por quê? porque é maior é menor do que b e é o que? maior do que a então de fato eu tenho um número o que? eu tenho um número irracional aqui dentro que é o número m raiz de 2 sobre n entendido? então o que foi que eu provei aqui? eu provei a segunda parte eu provei o que? eu provei que se a e b são reais com a menor do que b existe um número y irracional dentro do intervalo aberto a b não importa o tamanho desse intervalo tem um número irracional a b entendido? diga por que não? tá tá mas eu não costumo provar não dependendo do comportamento dos alunos tá eu não cobro tá bem eu tô mais interessado aqui em que fazer conta vocês aprendam a fazer conta com as fórmulas que serão apresentadas as fórmulas da interrivação tudo mas que vocês entendam de onde vem essas fórmulas tá senão eu vou ficar só cuspindo aqui eu não preciso nem entrar aqui basta eu botar uns slides né um data show aqui a fórmula é essa a fórmula é essa assim você vai ficar só né assim então pronto então ó observe tá tá provado aqui que então tá 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 demonstrado então a outra parte vocês olhem se eu assisto a outra aula eu vejo nas notas tá provado que existe o número eu provei como eu disse na aula anterior eu provei pra cá tá que existe o número racional o número racional dentro de qualquer intervalo aberto dentro de qualquer intervalo aberto tem um número racional e também tem um número irracional portanto tem infinitos números racionais e infinitos números irracionais tá bom alguém alguém pode argumentar o seguinte vou colocar uma dúvida na cabeça de vocês aqui eu provei na aula passada que o produto de qualquer número racional diferente de zero por um irracional é irracional não foi isso que eu provei? não foi? né mas quando chega aqui ó se o m for zero se o m for zero isso é zero aí você diz ah você não provou ó mas aí o zero tá aqui o zero tá aqui dentro não tá? então se você pega o b positivo se o zero tá aqui o b é positivo aí você aplica esse resultado aqui vai calculando raiz de 2 vai dividindo por n chega uma hora que a raiz de 2 sobe n tá aqui dentro tá uma toa não tem jeito tá?